Quando precisamos treinar a nossa equipe de futebol taticamente, nós temos primeiramente que analisar os objetivos e estratégias que queremos utilizar no jogo. Para isso, o treinador de futebol necessita criar alguns treinamentos táticos de futebol de acordo com o seu modelo de jogo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar mais alguns tipos de treinamentos táticos para que você possa relacionar em suas anotações, que eu tenho certeza que você está fazendo isso agora, para que você tenha mais capacidade de criar novos treinos para a sua equipe de futebol. Vamos conhecer esses treinamentos táticos? Então, confira nesse vídeo. Agora aqui na tela do meu computador, eu vou começar a mostrar para vocês os tipos de treinamentos táticos. Esse é um segundo vídeo com esse tema. No primeiro vídeo, depois eu vou deixar no final desse vídeo uma descrição ali, um card, para que você possa assistir o primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, que eu fiz a publicação dele na segunda-feira passada. Bom, o primeiro treino que nós vamos passar para você aqui, sempre se inicia aqui a uma situação de 11 contra 11, a equipe ali em cor de rosa, em rosa, a bola sempre começa do extremo ali, do outro, de um lado, faz a circulação, isso é dentro de um posicionamento, de um posicionamento de um 4-3-3, só que com o volante chegando um pouco mais, um pouco mais entre os dois zagueiros e os dois zagueiros participando dessa circulação de bola. E o objetivo desse trabalho é o seguinte, que a equipe rosa consiga chegar nesses quadrados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, chegar em situação de fazer o cruzamento. A equipe rosa conseguindo chegar nesse quadrado, os atacantes também já entram para dentro da área para fazer a finalização. E aí você determina a quantidade de zagueiros que podem entrar, você pode entrar, vamos supor, dois zagueiros, três zagueiros, ou a linha de quatro que pode chegar, e aí você pode deixar também mais livre para os atacantes entrarem dentro da área. Então você é que determina a quantidade de acordo com o seu modelo, de acordo com a sua forma de jogo e de acordo também com o seu sistema e estratégia de jogo também. O próximo treinamento que nós vamos mostrar para você é uma situação também de 11 contra 11. Você pode utilizar o sistema que você quiser nesse tipo de trabalho, onde você tem ali aquela faixa, onde está ali delimitado do círculo central, é uma faixa da linha amarela, onde você determina que naquela região, naquele espaço, não pode conduzir a bola. Então tem que existir um passe direto, quer dizer, um passe de ruptura buscando os atacantes do outro lado que está numa situação. Feito isso, você pode inclusive determinar quem faz o passe e entrar para atacar, mas os dois extremos nessa situação, podendo fazer uma superioridade numérica no outro lado do campo, na defesa ali, na linha de quatro, que está em rosa, no lado direito da nossa imagem. Então é sempre deixando claro que naquela região ali, daquela faixa, não pode conduzir a bola, tem que fazer um passe. A partir desse passe, aí fica a situação livre para o outro lado do campo, aí você pode fazer a circulação. E também determinando o que? Voltando essa bola até o meio campo, que aí você força com que a sua equipe trabalhe em um jogo posicional dentro do campo do adversário. Um fato que a gente pode até comentar aqui é dizer que quando a equipe estiver com a posse de bola, os zagueiros utilizem esses corredores para poder fazer a circulação de bola para tentar encontrar corredores livres laterais. Então é um trabalho que você pode inclusive criar outras situações táticas dentro desse treinamento. O próximo treinamento, ele é bem parecido, ele é bem parecido com esse último trabalho, só que a bola sempre é feita saindo do goleiro, é feito um lançamento e a equipe que disputar essa bola, conseguir ganhar essa bola, a partir do momento que ela entra dentro do campo do adversário, você pode estipular números de zagueiros, por exemplo, só a linha de 4 mais um volante, ou a linha de 4 mais dois volantes, e quem conseguir ultrapassar aquela linha, aquela faixa da intermediária à frente, fica com a posse de bola e tenta fazer um ataque rápido nessa situação de transição após uma disputa de bola no alto, após a cobrança de tiro de meta do goleiro. Feito o gol ou perdido a situação de quem estiver com a posse de bola, a bola sempre sai do tiro de meta a partir do goleiro. Então é uma situação de criação de uma bola parada, que eu considero isso uma bola parada também, um tiro de meta para uma disputa de bola ali naquele setor do meio campo. O próximo treinamento é uma situação de circulação de bola, onde você pode ver que são três equipes, uma equipe azul, outra equipe vermelha e uma equipe laranja. A equipe laranja está ali dentro, lá como uma equipe que defende, a defensor. Então é uma situação de dez contra cinco mais dois, mais dois coringas que estão aí amarelo. Você pode ver que a disponibilidade de todo ali o espaço é uma situação que sempre vai ter um azul e um vermelho que estão para o lado de fora, sempre um azul e um vermelho vão estar dentro do quadrado, fazendo com que essa circulação de bola seja feita de uma maneira segura e com muita qualidade e também com passes rápidos, circulando a bola de uma forma de um lado para o outro, de um corredor para o outro, potencializando assim a sua equipe na melhora desse conceito de bola, desse conceito que é um princípio da organização ofensiva, que é a circulação de bola. Esse é o treinamento, também ali dentro daquelas faixas, você pode ver que tem três jogadores no meio campo, aonde existe superioridade defensiva nos ataques e o que acontece nessa situação? A bola começa ali no lado esquerdo com a equipe vermelha, a partir do momento que a equipe azul recupera a posse de bola, ele faz um passe de ruptura rápido, fazendo um passe rápido, o mais rápido possível para os jogadores de amarelo, que daí vai conduzir até o campo do lado direito, aonde se faz uma situação de seis contra quatro, que seriam, por exemplo, duas situações, dois jogos posicionais, um com superioridade defensiva do lado esquerdo e um outro com superioridade ofensiva do lado direito aqui, nesse trabalho de transição ofensiva. É um treinamento tático de superioridade e inferioridade numérica para as equipes aqui, que estão aqui dentro desse nosso trabalho. Se você ainda não assistiu um outro vídeo que eu fiz, que eu criei, falando sobre treinamento tático de futebol, eu vou deixar para você, no final desse vídeo, um card, uma descrição, onde você vai poder assistir esse primeiro vídeo e conferir numa outra oportunidade, ou até mesmo agora, clicando nesse link. Então te vejo já numa próxima situação, e se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal para você receber mais notificações de novos vídeos sobre treinamento de futebol. Então te vejo numa próxima oportunidade e espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho